Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Amigos, irmãos, estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. Hoje a gente resolveu conversar um pouquinho sobre a psicografia. Esta mediunidade a que todos nós devemos tanto, porque com certeza foi através da escrita que nós conseguimos ter a codificação, que temos a bênção da codificação em nossas vidas. E através da escrita que continuamos a receber orientações, continuamos a receber notícias. Então é uma mediunidade muito importante. É uma mediunidade que vale a pena a gente parar para conversar um pouquinho sobre ela. Ela é tão interessante que Kardec usa um capítulo todinho, que é o capítulo 15, para nos falar um pouco sobre a questão mediúnica, a questão da mediunidade da psicografia. E aí ele vai, nesse capítulo 15, nos trazendo sobre esses médios escreventes ou psicógrafos. É interessante que temos um amigo muito querido do Leão Denil, o Joaquim, que ele fala assim, é na época, né? A gente tinha a mensagem da psicografia porque não tínhamos gravador. Com certeza a gente sabe que a psicofonia é algo até mais rápido. E com os recursos que, graças a Deus, a lei do progresso foi nos trazendo, nós podemos assim, é comparar as mensagens, voltar a mensagem, analisar. Porque não podemos esquecer, meus amigos, que Kardec, que a doutrina espírita, que os bons espíritos nos falam, que toda mensagem tem que ser analisada. Muitas vezes, nós assim, trocamos as situações, né? Gato por lebre, e entramos em confusões muito sérias, porque a gente não analisa. Muitas vezes, a gente observa só, é o médium ou o nome que está escrito, sem analisarmos o conteúdo, quando, em verdade, a comunicação espírita, ela não está calcada em personalismo. Ela está calcada na utilidade. E para eu saber se algo é útil ou não, eu tenho que começar a analisar os efeitos. Qual é a consequência daquela mensagem, daquela comunicação? Ela me convida ao bem ou ela me induz à atitude de revolta, à atitude de contenda mesmo, à atitudes que vão me levar a chorar há tanto tempo? A mensagem está me acomodando ou a mensagem está me estimulando, me consolando? A mensagem, ela me convida a uma mudança para o melhor ou não? E para tudo isso, há de haver um critério ético, há de haver uma questão moral bem séria que precisa ser analisada. Realmente, meus amigos, o noticiário comum, ele nos traz muitas questões através da mídia, positiva ou negativa, e eu escolho a sintonia, eu escolho o canal, eu muitas vezes desligo. No outro dia mesmo, em nossa casa aqui, estávamos com o Heber, e ele chegou e ele viu a televisão, eu havia trocado, troquei até para um outro canal, de alguma outra questão. E ele falou assim, o que foi? Ah, não, o noticiário estava muito pesado e repetitivo. E aí, naquele momento, eu já tinha visto a coisa triste que tinha acontecido, não havia por que repetir, dividir, tanto comentário, tanta questão, porque, na verdade, aquilo não seria útil para o meu psiquismo, até porque estávamos à noite e eu sei que aquele revolver de imagem, de lama, de dificuldade, não me faria bem para o desdobramento através do sono físico. Então, a gente seleciona as mensagens que vêm, que chegam até nós pelo noticiário. E aí, em relação às mensagens espirituais, o critério é extremamente interessante, selecionarmos. Mas a gente vai com Kardec, nesse capítulo 15, em que ele fala, na 178, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, o mais cômodo e, principalmente, o mais completo. É para este, esse meio, que deve entender todos os esforços, pois ele permite estabelecer com os espíritos relações tão contínuas e tão regulares quanto as que existem entre nós. Deve-se empregá-lo tanto mais quanto é através dele que os espíritos melhor revelam sua natureza e o grau de seu aperfeiçoamento ou de sua inferioridade. Pela facilidade que encontram para exprimir-se, eles nos revelam seus pensamentos íntimos e nos colocam em condição de julgá-los e apreciar-lhes o valor. A faculdade de escrever para um médium é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Então, aqui, a gente já observa num item só, como é que Kardec vai dizendo, dessa questão prática que é o espiritismo experimental, que muitas vezes a gente olha a ciência espírita restringindo a ciência à questão de laboratório. mas a gente tem a ciência da observação. Observar, analisar, comparar, concluir, isto faz parte da metodologia científica. Então, Kardec vai nos dizendo que a escrita através da mão é o mais simples. Por quê? É mais simples e cômodo porque basta ter um papel e o lápis na mão do médium e o espírito comunicante, então, ele usará daquele instrumento para passar a sua mensagem. Na belíssima e completa obra O Céu e o Inferno, nós temos esse trabalho de Kardec. Inclusive, quando houve a peça através do nosso Caíque, ele, Assunção, fazendo a direção e até trabalhando na peça, nós observamos o cuidado que eles tiveram em colocar o médium sentado, que era a questão da escrita, e a partir daí os espíritos falando através do médium e relatando tantos dramas, tantos momentos felizes, tantas instruções. A gente vê que a própria metodologia do livro O Céu e Inferno, quando ele fala dos espíritos felizes, espírito em condições medianas, e aí ele vai, desde os sofredores, os suicidas, criminosos arrependidos, expiações terrestres, nós temos ali todo um contexto para nós analisarmos os fatos, compararmos com as nossas vidas e vermos e vermos em que posição nós podemos nos colocar. E aí tem a situação muito melhor ainda, que é, a partir das conclusões que eu tiro, eu tomar atitudes, eu escolher caminhos, eu retificar determinadas posições diante da vida, já que eu observo que muitas vezes aquele que escolhe o que eu escolho ou se posiciona da forma como eu me posiciono, ele está numa situação de sofrimento, numa situação de dificuldade que eu não desejo estar chegando ao plano espiritual. Então, a gente observa o quanto a psicografia é útil. Ah, mas o livro foi mil oitocentos e tanto. Não faz mal, meus amigos, porque questões morais, o progresso moral, ele não se opera com a velocidade do progresso material. Então, demora um tanto mais, sim, para a gente entender o quanto determinadas escuras trazem sofrimento. Demora um tempo para a gente perceber o dar a outra face que Jesus ensinou, o perdão das ofensas, o aproveitamento do tempo, a prudência nas questões de decisão, a não precipitação demora um tempo e muitas vezes esse tempo é o tempo da dor. Vai doer, vai incomodar, mas nós temos que ter a certeza que o objetivo da nossa encarnação é sermos éticos, que o corpo nos é dado não para gastarmos corpo, o tempo nos é dado, nos é concedido não para a gente passar tempo ou matar tempo, o tempo e o corpo nos são concedidos para a evolução e que evolução é essa? é a identificação com a lei de Deus que tem como consequência uma felicidade, a felicidade inalterável. Então, a comunicação espírita, quando ele fala que é um meio cômodo, é um meio simples, cômodo e completo, ele vai dizendo dessas relações que a gente vai estabelecendo com os espíritos e através dessas relações não é para atender assim por curiosidade, não é para distrair, essas relações elas têm um objetivo muito importante e a gente não pode deixar de falar das notícias dessa mediunidade assim muito interessante que fala e muito consoladora que são as notícias consoladoras dos amigos, dos queridos que desencarnaram, o quanto elas servem para a gente para nos posicionarmos. Muitas vezes observamos, não estamos criticando não, estamos só assim analisando criaturas que vivem atrás das comunicações mês após mês, dia após dia, ano após ano. Quando na verdade uma simples notícia esporádica ou regular e a gente não sabe como, ela nos ajuda no posicionamento. Querem ver uma coisa? É a maioria, todo mundo sabe que eu falo muito nessa questão, mas não falo para a vitimização, não falo como uma grande alegria e como uma forma de compartilhar com companheiros, companheiras que estejam passando por esse momento para a gente ter a certeza da imortalidade. eu tenho um filho que já está no plano espiritual. É um programa gravado, mas nesse mês de maio são 15 anos da desencarnação de Gustavo. E naquele começo, ele, graças ao trabalho de evangelização da casa espírita, ao apoio inestimável das preces, dos amigos espirituais, ele foi socorrido após a desencarnação, foi uma desencarnação violenta, brusca e com 25 a 30 dias, mais ou menos, 25 dias, estava ele desperto e houve um encontro entre nós. Naquele dia, nós sonhamos com o nosso Gustavo, sonhamos, não encontramos, e ele estava um pouquinho parado, foi muito interessante que vimos dois companheiros muito queridos, a nossa Fátima Ventura, o nosso doutor Edmundo, médico, mas que fomos companheiros de mocidade espírita e um grande amigo, vimos os dois e observávamos que o filho estava um pouquinho parado, assim, sabe, meio catatônico, tudo isso. e aí havia uma fala de doutor Edmundo, que foi médico dele, e ele falava assim, alguma coisa vai acontecer, a mãe vai chegar, e eu chegando, eu dava como se fosse passes nele, e abraçava, claro, abraçava, beijava, segurava todinho, quase como mãe que não tem a visão, é pelo tato, talvez até para reafirmar para o meu coração, é ele mesmo, ele está vivo, ele está aí, e eu fazia isso, e via os dois irmãos, e via a minha irmã com sanguínea, a Márcia, quando eu acordei, quando eu acordei, eu trouxe aquela impressão todinha, quando, daqui a pouco a minha irmã liga, e fala assim, ah Deus, eu queria falar com você essa noite, isso é alguma coisa do Gustavo, que eu não lembro muito não, e ela falava, eu vi o Gustavo, vi o Edmundo, aí daqui a pouco, a Fatinha, a Fátima Ventura ligava, ele falava assim, ah minha amiga, ela é um doce, ela é uma amiga, essa noite eu sonhei com o Gustavo, não, eu percebo que tinha alguma coisa, mas alguém falava assim, ah, até aqui foi feito, que é possível, agora vem a mãe, e aí mediante a essa fala, a esse momento, eu resolvi escrever para o plano espiritual, escrever para o plano espiritual para saber, e olha só como é que a gente é preconceituosa, a gente tem aquela ideia, muitas vezes, que a criatura desencarna, vai ficar dormindo, não sei quanto tempo, ali tinha pouco tempo, e eu queria saber se era coisa da minha cabeça mesmo, embora eu trouxesse a sensação tátil, mas eu queria uma confirmação, e naquele momento eu escrevi o plano espiritual, e o espírito, o doutor Vitor, ele responde o seguinte, o sonho foi verdadeiro, claro, não foi sonho, foi encontro, e que eu tivesse certeza, certeza, de que as minhas mensagens chegavam claras junto a ele, como doce incentivo, como suave esperança, cumprindo assim a doutrina espírita, o seu papel de consolador, porque foi assim, meus amigos, esse sonho foi numa segunda, mais ou menos, e lá pela quarta ou quinta-feira, quarta ou sábado, eu escrevi para o plano espiritual, já tinha passado um tempinho, mas após o sonho, eu fiquei assim, falando com ele assim, meu filho, olha só, você já acordou, você já está mais fortinho, não espera ninguém te pedir alguma coisa não, seja voluntário, carregar o recado, carregar um pacote, isso qualquer pessoa pode fazer, não fica parado não, procura fazer alguma coisa, e aí aquela coisa de mãe, obedece os espíritos que estão aí orientando você, vale a pena, e eu fui falando com ele assim, mas eu não falava para ninguém, eu não falava para ninguém, porque o medo do julgamento, alguém poderia falar assim, ah, a deusa está surtada, está boa, eu não falava com ninguém, eu ficava quietinha, mas falava, e aí o espírito, através da psicografia, falou, que a mensagem chegava clara, junto a ele, como doce incentivo, como suave esperança, cumprindo assim o espiritismo, o papel de consolador, a sensação que eu tinha, meus amigos, era como se eu estivesse falando com ele, através de um celular, era a sensação que eu tinha, mas olha como a confirmação veio, através desse meio simples, cômodo, e quando diz Kardec aqui, que nos permite entreter relações com os espíritos, então naquele momento, através da psicografia, eu tive uma consolação, uma confirmação não só para mim, eu tenho passado para muitas mães, para muitos pais, para muitas pessoas, que os amores desencarnam, porque às vezes, o amor desencarna, a criatura desencarna, e a gente vive correndo atrás de médium, para conseguir uma mensagem psicografada, e é muito estranho, que aí vem a mensagem, mas se não vier com detalhe, que nós achamos, que é o identificador, a gente duvida do médium, a gente às vezes duvida até da casa espírita, a gente às vezes até duvida, desse amor de Deus, que não interrompe, a relação entre as almas que se amam, quando na verdade, mandar um recado, através de alguém que eu não conheço, é algo extremamente difícil, o mais fácil, é eu falar com quem eu já conheço, e qual será o médium, a comunicação maior, do que aquele que eu já vivi, e é nessa hora, amigos, que a gente tem que parar, e começar a ver, qual é a relação de afeto que eu tenho, e nos abrirmos, eu não estou falando, nos sugestionarmos não, mas nos abrirmos, para essa possibilidade da comunicação, que pode ser através do sonho, do sono, mas pode ser também, através do nosso pensamento, e do nosso sentimento, podemos mandar mensagens, para os nossos amigos, nossos amigos queridos, que estão na espiritualidade, pode ser uma mensagem escrita, pode ser uma mensagem mental, pode ser uma mensagem falada, a gente pode escolher, e a gente pode usar da psicografia sim, mas sempre que for possível, entendendo aquela colocação de Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, então é por isso, que em algumas casas, nossa casa de espíritos Leão Deni, ele utiliza o critério, existem uma ou duas irmãs, que fazem a pergunta ao médium, a quem está querendo receber a notícia, quando a pessoa desencarnou, qual a relação dela com a pessoa, se a pessoa, por que ela quer a notícia, porque havia situação assim, meus amigos, ah, quero saber meu vizinho como está, ah, meu tio desencarnou há 30 anos, quero saber como ele está, então muitas vezes atendendo a mera curiosidade, quando na verdade, esse trabalho, como toda tarefa mediúnica, é um trabalho delicadíssimo, e o viés, que nós podemos usar, é o da utilidade, a utilidade, para mim, porque no momento, em que eu recebo a comunicação, eu tenho que ver assim, o que é que eu vou fazer dela, naquela hora, em que os espíritos falam, que meu pensamento, chegava direto ao meu filho, eu comecei a ver, a qualidade do pensamento, que eu enviava para ele, porque muitas vezes, o nosso pensamento, fica nas questões do dia a dia, fica na crítica, fica numa forma de lamentação, então, o que é que eu queria, mandar para o Gustavo, eu queria a mensagem do bom ânimo, eu queria, e queria e quero, que ele vá em frente, que ele continue, como espírito a caminhar, que ele tenha, o contato, com esses espíritos competentes, que sabem orientar, e orientam para o melhor, é isso que eu quero, então a partir daí, é interessante meus amigos, que eu passei até a qualificar, o meu pensamento, a minha conversação, toda vez, que eu vou cair, na lamentação, ou na angústia, ou em algo, que eu sei, que não é útil para o outro, que não vai edificar, em nada para o outro, que vai me deixar mal também, eu começo a refundir, eu procuro Jesus, quantas vezes, meus irmãos, que eu contei para ele, em parábolas, assim como eu fazia, quando estava encarnado, quantas vezes, que meu sentimento, foi de prece, foi pedindo, a proteção, o amparo dele, quantas vezes, eu procurei no evangelho, motivos de alegria, e na doutrina, motivo de trabalhar, a minha determinação, e trabalhando, a minha determinação, passar para ele, mensagens, de conforto, de bom ânimo, de esperança, porque esse, o viés, que a doutrina espírita, acena, para cada um de nós, então, que no dia de hoje, possamos pensar, recebemos mensagem psicográfica, o que é, que estamos fazendo com ela, e o ideal, é que a gente arquive, é que a gente releia, porque, a mensagem, é trazida, para o espírito imortal, que somos, e com certeza, espírito imortal, filho de Deus, não tem tempo a perder, que aproveitemos bem, o nosso dia, que aproveitemos bem, o nosso tempo, que aproveitemos bem, tudo aquilo, que o Senhor, nos concede, muita paz a todos, e um dia, de muita luz, Deusa Nogueira, explica a mediunidade, em nosso dia a dia, programa, conversando sobre a mediunidade, e um dia a dia, e um dia,